Boa tarde a todos e a todas e eu quero então chamar para a mesa só para fazer uma pequena apresentação de quem está nessa mesa. Como ninguém dos três me deu outras instruções, eu vou seguir a ordem que está aqui. Então, a professora doutora Silvânia Souza do Nascimento, da UFMG, a professora Isabel Martins, da UFRJ e o professor Henrique Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, então, eu quero antes de mais nada dizer que eu achei muito interessante, o nome dessa mesa, porque o título, conversar sobre física já é bom. Agora, conversar sobre física, por exemplo, com umas formuletas e tal, não é tão bom assim. Mas, com discurso científico, o texto didático e a linguagem e cultura do estudante, realmente é muito interessante. e com três colegas que realmente são, assim, tops nessa área e pessoas incríveis, muito melhor ainda. Mas, então, apresentando, olha, as duas e o um são com graduação em física, o que é bastante natural, mas muitas vezes a gente chama para os SNEF gente de outras áreas. Agora, então, eu vou começar pela professora Silvânia, que eu já coloquei que ela trabalha na Federal de Minas Gerais. Aliás, os três trabalham em federais, essa é outra característica desta mesa. E a professora Silvânia, ela é doutora pela Universidade de Paris 6, fez a graduação inicialmente na própria UFMG, o mestrado na Universidade de São Paulo, quer dizer, só essas experiências de percorrer todo o mundo, já é bem interessante. E o pós-doutorado na Unicamp. Melhor ainda, não é? Sou suspeita. Ocupou o cargo de superintendente de museus da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e a Secretaria para Assuntos de Ensino da Sociedade Brasileira de Física. Atualmente é uma professora titular na UFMG e coordena a Diretoria de Divulgação Científica na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Quer dizer, algo que tem tudo a ver com essa mesa. E o propósito dela, nesses 20 minutos em que estará nos trazendo a sua colaboração à mesa, é falar sobre a cultura escolar e discurso científico em narrativas de estudantes. O que vocês veem que deve ser extremamente interessante. A professora Isabel Martins também fez a sua graduação na Federal do Rio de Janeiro. Ela foi professora de Física da Rede Estadual do Rio e é pesquisadora, aliás, fez o doutorado na Universidade de Londres e ficou há algum tempo lá como pesquisadora no Instituto de Educação da própria Universidade de Londres. Deixa eu ver, é tanta coisa que eu tenho que pular um pouquinho, senão... O pós-doutorado... Não, a pós-graduação em educação... Ela trabalhou e trabalha na pós-graduação do NUTES, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, da UFRJ. É membro do Comitê Assessor da área... Já foi, do CNPq. Esse foi e é, que é as vezes sem banana. Foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, inclusive com a editoração da revista da Abrapec. E vamos ao atual agora. A professora é do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e Saúde, da UFRJ. Bom, e depois você diz mais alguma coisa, se eu esquecer. Mas ela já organizou, aliás, todos aqui já organizaram vários eventos, e eu acho que a contribuição de todos vai ser tão boa que eu não preciso também me estender demais. Eventos da nossa área e da área de ensino de ciências de uma forma geral. A proposta da professora, uma coisa que eu não coloquei no começo, é que essa mesa, além de ter contribuições muito significativas, tem contribuições que talvez sejam, às vezes, para alguns, bastante polêmicas. Então, a contribuição da professora parte de uma consideração, a de que o livro didático é um artefato cultural. E ela vai analisar as contribuições dos livros didáticos de física publicados por um longo tempo, de 1970 até 2010. Mudou? Bom, eu estou lendo o que me mandaram. O professor Henrique Silva fez a licenciatura, o mestrado e o doutorado na Unicamp, trabalhou na... foi professor na Universidade Católica de Brasília, foi professor e trabalhou no programa de pós-graduação do Programa de Ensino de História e Ciências da Terra. Ensino e História. Ensino e História do Instituto de Geossciências da Unicamp. E, atualmente, ele trabalha na pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi editor da revista Ciência e Ensino, quando ela, assim, já enquanto era eletrônica, e o foco das pesquisas atuais do professor é nas relações entre ciência, discurso e as diferentes textualizações. É um dos líderes do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica e Materiais, lá da UFSC, e ele vai nos agraciar com uma coisa que me parece bastante complexa, que é o papel da escola em meio à circulação sociocultural do conhecimento científico, trazendo, no fundo, no fundo, três filósofos. Só Michel Foucault, Thomas Kuhn e Michel Pechet, com a contribuição também das produções de Ani Orlandi. Acho que eu falei o essencial, senão eu queria que cada um falasse. Então, o primeiro, seguindo a ordem, porque ninguém quis fazer diferente, a gente vai sentar e começamos com a professora Silvana. Eu vou ser muito chata mostrando assim, 15 minutos, daí, 20, a gente interrompe. Tem um relógio lá embaixo. Bom, gente, eu prefiro falar em pé porque é mania de profissão. professor, e eu sinto sempre mais à vontade quando eu estou aqui de frente para vocês, mas eu prefiro quando nós estamos mais juntos, vocês estão todo mundo espalhado por lá. Eu primeiro queria agradecer muito à equipe que sugerei o nome, porque é um prazer estarmos juntos novamente, nós já trabalhamos em muitos momentos, com muitos projetos em comum, mas é um prazer estar aqui sob a batuta da Zezinha. Para quem não tem tanta intimidade, conhece, mas eu espero que vocês, em breve, conheçam mais a Zezinha, Isabel, Henrique e eu também. Eu trouxe um livro aqui também, para fazer publicidade, porque vocês viram, eu trabalho com divulgação científica, então não posso parar de fazer divulgação científica. Um livro de argumentação no ensino de ciências, que é uma área que eu trabalho enquanto pesquisa há bastante tempo, mas para falar, conversando sobre física, e principalmente nesse desafio que é esse cidadão, quem é esse cidadão contemporâneo, eu pensei muito e fiz um pequeno recorte nas minhas pesquisas, para trabalhar com a questão da cultura escolar e esse discurso científico, mas em narrativas de estudantes. Por que esse recorte? Infelizmente, quando a gente trabalha com análise das produções dos nossos estudantes, tanto na educação básica quanto no superior, apesar de a gente ter toda uma justificativa que a argumentação é importante, os momentos argumentativos e a formação para a argumentação, principalmente usando um conhecimento de base que habilita e valida argumentos e não opiniões, é um momento muito singelo e muito precioso que acontece nas nossas conversas. E, em particular, nas conversas em sala de aula, quando esse elemento efêmero da controvérsia se instala, muitas vezes nós, professores, não sabemos muito bem o que fazer. E buscamos logo um argumento de autoridade para ou direcionar essa argumentação no sentido de uma explicação, buscando atingir os nossos objetivos didáticos, ou então nós nos perdemos no meio e buscamos, às vezes, rapidamente caímos em argumentos de senso comum, usamos teorias de passagem não muito ortodoxas, e muitas vezes nós eliminamos e silenciamos os nossos alunos. Então, a argumentação é uma entidade muito singela e frágil que aparece nos nossos discursos cotidianos de sala de aula. Sabendo disso, eu comecei a trabalhar com outros elementos e outras orientações discursivas, ou seja, outras formas de organização do discurso na sala de aula. No último SNEF, em Uberlândia, eu apresentei um pouco da questão da descrição, como que nós descrevemos, e isso nós somos muito bons, nós passamos de uma linguagem icônica para outra linguagem, nós usamos todo o hibridismo possível, e somos bons descritores, e formamos bem, avaliamos bem esses descritores e esse discurso descritivo das entidades que nós vamos apresentando aos alunos. Eu comecei a ver na divulgação científica outro elemento que é muito importante dessa organização discursiva, que é a narração. Eu sou mineira, e vocês sabem que os mineiros gostam de contar histórias, e são bons contadores de causos, conhecidos e reconhecidos. Então, a narrativa para nós é muito importante. Então, eu fiz um recorte aqui para essa questão das narrativas dos estudantes. E esse plano que eu vou mostrar aqui para vocês, de pensar como que eu tenho analisado essas narrativas, como que fica esse discurso científico entre essa cultura escolar, e como essas narrações muitas vezes são desencontradas. E como nós estamos falando também do cidadão contemporâneo, eu tenho trabalhado com um desafio, eu comecei a enfrentar esse desafio lá em 96, que é exatamente porque que quando nós trabalhamos nos movimentos sociais, nós estamos aproximando as atividades que visam transformações. Muitas vezes a gente usa ciência e arte, mas a gente tem analisado pouco como que essas organizações sociais, elas trabalham realmente em paralelo, em confronto ou em incomodato, que eu chamo de incomodato, com as escolas. E, em particular, eu vou trazer aqui um encontro de três culturas. A cultura dessas organizações não governamentais, que atuam muito mais nas comunidades, quer dizer, nos movimentos sociais, e que agora, pelo menos em Belo Horizonte, com o crescimento da rede de museus da cidade, elas começam a atuar também nos museus, e como que elas estão também presentes dentro das escolas, principalmente no tempo não escolar e no tempo perescolar. Então, à medida que a nossa escola vai avançando também para ter uma jornada diária maior, nós começamos a ter essa organização de tempo, que não é só o tempo escolar, mas a escola abriga atividades que são perescolares e não escolares. Um recorte também, eu vou trazer uma experiência que vai tratar de física e direitos humanos. Então, se a gente está pensando em encontrar essas narrativas, essas organizações não governamentais, elas trabalham muito com essas questões que são emergentes, e são inter e transdisciplinares. É muito difícil ter, no Brasil, uma ONG que trabalha com robótica ou com física diretamente, mas elas estão aparecendo, e mostra um pouco como que eu fiz uma análise dessa produção narrativa dos alunos. Bom, quando a gente fala em narrar, nós estamos falando que esse discurso tem uma materialidade, ele é bastante complexo na sua formação, mas quando você analisa, você tem momentos de sequências, que a gente chama das três formas de organização dessa enunciação, e as três formas mais estudadas, é a narração, a descrição e a argumentação. Em particular, esse esquema, deixa eu ver se eu vou conseguir ligar aqui, acho que não. Mas esse esquema vai mostrar que, em geral, a narrativa, a gente trabalha nesses dois limites cor-de-rosa. Que você tem a situação inicial, que dá a ordenação no tempo e no espaço. Vocês lembram que a narrativa era uma vez, num país muito distante, você ordena no tempo e no espaço, e você vai chegar numa situação, num desfecho final, que geralmente é viveram felizes para sempre. Mas quando a gente está trabalhando com a análise dessa situação, você tem diversas complicações que vão acontecendo. Então vão aparecendo as entidades, vão sendo criadas, elas são novamente ordenadas no tempo e no espaço, e elas vão evoluindo nesse tempo. Em particular, então, o que acontece? Você tem, para dar esse ornamento, na narrativa, para construir essa ordenação espaço-temporal, você cria uma moral, que é a moral da história, a ideologia que vai organizar esse discurso. E é exatamente nessa ordenação que passa por um plano moral é que acontecem as avaliações. E essas avaliações é que vão definir que tipo de desfecho aquelas entidades que você criou, aqueles personagens, vão desvendar ou não ao seu leitor. O que acontece? O nosso jovem, ele vive num mundo cheio dessas narrativas, e essas narrativas, em geral, eles formatam uma forma de confrontação desses personagens com a linearidade muito grande. Então, de fato, como nós não problematizamos, principalmente nós, professores de física, que tipo de narrativa está acontecendo, as nossas entidades, elas evoluem de uma forma que a gente considera natural, onde tudo caminha para esse desfecho consensual. Mas como o nosso objetivo é exatamente trazer, produzir argumentos, argumentações, nós precisamos, então, começar a quebrar esse desfecho, desnaturalizar esse desfecho, e daí essa questão que nós estamos colocando dessas narrações desencontradas. Então, quando você coloca no discurso científico, nós temos, em alguma conferência que eu assisti hoje aqui, os trabalhos, muito falando dessa criação, que a gente tem uma linha, uma linearidade de tempo, muito caminhando, sempre tendendo a uma organização, a um apaziguamento das situações controversas. Mas não é só isso que vai fazer a gente entender o nosso tempo contemporâneo. É mesmo esse enfrentamento das questões que podem acontecer. E quando você... Esse trabalho foi desenvolvido um pouco antes das ocupações, exatamente em maio e junho de 2016, já tinha uma efervescência nas escolas públicas da cidade de Belo Horizonte, e resultou nas ocupações. Então, a gente já tinha... As narrativas que esses jovens, principalmente aqui eu vou falar de jovens de periferia, elas já têm uma resolução que não é uma resolução linear, e essa resolução do apaziguamento dos argumentos, como a gente imagina. Então, essas narrativas, geralmente, elas são silenciadas em nossas salas de aula. Geralmente, são ocultadas do que acontece. Se vocês... Não sei se a imagem... Todas as fotos que eu estou trazendo aqui para vocês são fotos autorizadas, e são fotos que os alunos mesmo tiraram dos próprios celulares. Então, faz parte também dessa narrativa, essa troca grande de fontes de informações diversificadas, e entre elas, fotografias e os filmes que estão mais presentes. Mas a gente, na escola, raramente a gente utiliza esse material que está circulando dentro desse espaço para poder produzir narrativas. Essa ideia de trabalho foi realizada também em uma linearidade onde um grupo de 15 jovens, meninos e meninas, entre 13 e 18 anos, eles participaram, com o financiamento da Embaixada da França e da Universidade Federal de Minas Gerais, de um programa onde eles tinham aulas de cultura francesa, e visitavam diversos museus da cidade de Belo Horizonte. Em particular, o museu que eles visitaram para fazer essa atividade é o Espaço do Conhecimento, que é o Museu de Ciências da UFMG na região central da cidade. Então, você tem... Como você está trazendo alunos em um tempo não escolar, e estão circulando pela cidade, nós tivemos que ter uma parceria como organização não governamental. Por quê? Porque esses jovens são jovens de uma região que é uma região de alto risco, e todos eles têm narrativas extremamente dramáticas, familiares. E esse, no segundo tempo, que eles estavam fora do tempo escolar, mas no tempo estendido da sala de aula, eles traziam todas as narrativas e quebravam o tempo todo a nossa orientação de organização escolar. Então, foi um grande desafio trabalhar com esses jovens. Essa ONG, em particular, ela estava trabalhando com esses jovens na relação da discussão da maioridade penal. E nós nos vimos, de repente, com uma narrativa que percorria, o tempo todo circulava, o tempo todo na sala de aula, e que o ruído começou a cada vez ficar maior, no sentido de discutir exatamente o que é democracia. Então, vejam, um professor de física que está trabalhando em francês com os jovens e, de repente, tem que enfrentar uma narrativa de o que é democracia. A nossa ideia, então, foi trazer o filme que vocês devem conhecer, que é o filme A Onda, que vai fazer uma... trabalhar com dois antagonismos. A questão da autocracia e democracia e a questão de bem e mal, dessas relações de valores. Outra questão também, que é algo interessante quando a gente trabalha com organizações desse tipo, é que você tem uma figura nova para essas ações, que não é mais o professor, não é o mediador do museu, mas é uma liderança comunitária que é uma referência para esses jovens o tempo todo, que acompanha esses jovens o tempo todo. Essa liderança, muitas vezes eles chamam de mediador social, educador social, assistente social, é muito diferente o tipo de formação, e principalmente a educação científica que esses sujeitos têm. Então, a discussão com isso dá um novo trabalho de pesquisa sobre o que realmente esses agentes podem trazer para colaborar conosco para a formação desses jovens. Depois que os alunos viram o filme, nós começamos a criar as situações mesmo de produção das narrativas. Contar histórias é algo que nós, desde criança, nós já somos submergidos nesse espaço de aprender a contar histórias. Mas problematizar uma narrativa requer alguns cuidados. Para trabalhar com a questão do filme, do audiovisual, nós estamos trabalhando com um teórico francês, o Alain Bergallat, que é da Cinemateca Parisiense, e que ele coloca uma forma, ele tem uma metodologia para trabalhar com o filme em sala de aula. E a ideia dele é muito trabalhar com o fragmento. Então, você não vai trabalhar com o filme como um todo. Então, os alunos viram os filmes e depois nós trabalhamos com o fragmento. E o fragmento, no caso, é uma cena onde uma jovem enuncia a seguinte frase. Hoje, nós não temos contra o que se revoltar. O que precisamos é de um objetivo comum para unir a geração. Então, a partir dessa frase, os alunos foram desafiados a construir uma narrativa, construir, enunciar os protagonistas, descrever os protagonistas, colocar essa ordenação temporal, localizá-los no tempo e no espaço, criar um conflito, porque é isso que é a complicação, avaliar como evolui e partir para a resolução. Eu vou recolocar para vocês rapidamente qual foi a forma de nós analisarmos. Nós analisamos a partir das categorias de análise funcional de Martin Holtz, que ele vai trabalhar, essa dupla vai trabalhar mais com os aspectos sociais. Então, o afeto, a apreciação e o julgamento que é feito nas narrativas. E é a partir daí que nós vamos ter a avaliação e a moral da história. Rapidamente, para vocês verem esse processo, só para vocês verem, se terem uma ideia, a gente vai ter uma análise de cada proposição. Nessas proposições, a gente vai destacar quem é o sujeito, então, quem faz o quê. Então, a gente vai pensar se ele está em uma posição de agente ou de paciente, se ele está em uma posição direta ou indireta. Vai fazendo essas relações. E nós chegamos no seguinte resultado. Uma expressiva, um posicionamento discursivo emocional, emotivo, o afeto. O tempo todo, as narrativas desses jovens aparecem expressões positivas ou negativas de pensamentos, com palavras que não são palavras que nós utilizamos cotidianamente. Palavras do tipo de pavor, de terror. Porque vocês veem, então, a carga afetiva que esses jovens trazem. A atribuição de valores, sempre colocando esse dicotomismo. O bem versus o mal. O ruim e o bom. Que é muito um pouco a formação discursiva que eles recebem. As narrativas que eles recebem. A televisão o tempo todo trabalha com isso. E o bem sempre acaba, agora nem sempre, vencendo. E os julgamentos, que trabalham muito com estigmas sociais. E uma visão muito forte da necessidade das sanções sociais. Poucos jovens conseguiram ver que há uma complexidade narrativa saindo dessa ideia de que tem o protagonista e o antagonista. Eles não conseguem ver os diversos personagens. E uma posição também muito de martirizar o antagonista. Então, criar, de certa forma, os heróis. Uma questão também que nós destacamos, a questão de como que a autocracia é vista. O grupo social que tem o poder se coloca e essa acomodação que tem desse grupo e não de um enfrentamento. Mas, alguns momentos onde vem a questão da organização social para produzir uma situação democrática. E o vocabulário deles vem muito do terror. Aqui eu destaquei algumas frases que não fossem mais ilustrativas. Mas, concluindo, falando tudo rapidinho para não ultrapassar meu tempo, esses jovens, foi a primeira vez que eles tiveram uma orientação didática para trabalhar com a narrativa e ter uma devolução para desmontar a narrativa que eles construíram. E esse tipo de atividade é uma atividade extremamente singular dentro das nossas escolas. E mais singular ainda quando a gente pensa no nosso trabalho de professores de física. Então, quando nós estamos trabalhando, buscando formar um pensamento crítico e chegar na argumentação, nós achamos que esse desvelamento da estrutura narrativa tem nos ajudado bastante. Eu espero que no debate a gente possa aprofundar um pouco mais a discussão e eu dar mais detalhes. E eu queria agradecer aos meninos e as meninas lá do Morro das Pedras, que é uma comunidade bastante carente de Belo Horizonte e com situação muito difícil e colaboraram muito com esse trabalho. Muito obrigada. A professora Isabel vai pegar o avião e virar copos e o motorista não consegue chegar se ela ficar aqui até 5 e meio. Então, acho que eu vou chamar agora a professora Isabel. Ela vai fazer a apresentação dela. E aí eu achei que ficar totalmente sem uma abertura para todo mundo ver. Pelo menos perguntar seria ruim. Então, se a Silvânia... Todo mundo estava me ouvindo? Não. Bom, é assim. A gente precisa acelerar um pouco a apresentação da professora Isabel porque ela tem que pegar o voo e virar copos e o motorista não consegue chegar se ela sair daqui às 5 e meia. Então, a ideia era dos três apresentarem 20 minutos cada um e a gente abrir para um amplo debate. Acontece que ela terá que sair antes. Então, se todos estiverem de acordo, inclusive o Henrique e a Silvânia, a gente, depois da apresentação da professora Isabel, a gente abre 10 minutinhos para perguntas para ela e daí a gente... O Henrique apresenta e aí a gente abre o debate. Tudo bem para vocês? Ok? Então tá. Isabel, por favor. E aí Obrigado. Bom, então, boa tarde. Eu peço mil desculpas, então, a vocês, mas acabei de receber um WhatsApp da organização falando dessa mudança do horário do transfer, mas eu acho que agradeço muito a Zezinha, a Silvânia e a Henrique pela colaboração para dar esse tempo de a gente conversar. Eu acho que, primeiro, claro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a organização do evento, é sempre um prazer estar no SNEF. E dizer, assim, que quando a Zezinha anunciou o tema, eu falei que o cheque foi ela, mas eu mudei. Eu mudei porque eu fui muito provocada pelo tema do evento. E eu pensei, assim, essa coisa da análise dos livros, que era um trabalho um pouco mais detalhado, que mostrava um pouco mais aspectos composicionais de livros que eu tenho estudado, de um conjunto de livros que eu tenho estudado. Acho que são coisas que a gente acaba podendo ler em outro momento. E eu fiquei com vontade de conversar um pouco sobre as coisas que eu fiquei pensando a partir da própria apresentação do evento e das questões que ele colocou para a gente. Então, gente, essa apresentação, ela é mega pirotécnica, eu não sabia que ela fazia isso tudo, então, vocês me perdoem. Eu gostei das cores, mas depois é que eu vi, eu falei, agora já vai. Bom, então, as duas perguntas que me provocaram foram essas aí. Esse, para que aprender física? E quem é o cidadão contemporâneo? São perguntas que estão colocadas na abertura, até na própria página da SBF, na abertura do evento. E eu acho que elas são muito centrais para a gente, para a gente que é professor, para a gente que forma professor, para a gente que está preocupado com educação. E elas acabam, eu acho que... Estou tentando olhar esse... Esse é baixinho, é triste isso aqui. A cadeira não sobe, mas eu consigo ver. O que eu consigo ver é que, daqui, eu acho que é uma tentativa de articular as duas perguntas, que tem a ver com o seguinte, com essa ideia... Ao contrário. É uma... Ótimo. Obrigada. Com a ideia de que pensar a finalidade do ensino e pensar a própria, vamos dizer assim, o papel social desse ensino e pensar a sociedade contemporânea é algo que envolve articular essas duas coisas. E, para mim, isso está articulado um pouco nessa afirmativa aí, de que essas finalidades de ensino e aprendizagem elas sempre estão vinculadas a um determinado projeto de sociedade. E é um pouco isso que eu queria explorar aqui no início, falar um pouco sobre que sociedade é essa. Que eu acho que é uma sociedade que está muito marcada por várias dessas coisas que estão listadas aí. Essas coisas são... Elas se materializam no nível macro-social, meso-social, micro-social. Essas relações de transnacionalização, de globalização, de comodificação, mercantilização do conhecimento. A gente vive num mundo atualmente em que existem construções do que a gente chama de pós-verdade. A gente está vendo isso cada vez mais frequente na mídia. E é importante pensar como é que isso se manifesta no nosso universo profissional, no nosso universo de atuação mais imediata. Acho que, num nível meso, no campo da educação, isso tem se traduzido muito em cima de uma dicotomia entre um ensino que está voltado para a formação, para a cidadania, e um ensino que está voltado para a formação, para o mercado de trabalho. Acho que existem alguns conceitos, como esses de flexibilização, aprendizagem ao longo da vida, tomada de decisão, que falam um pouco dessa maneira de entender o que é educação hoje em dia, e que mostram que essa forma passa por alguns descentramentos. Um descentramento do próprio professor, do papel do professor, do que ele representa, de qual é o seu lugar nesse cenário. Um descentramento da escola, como lugar privilegiado para essa aprendizagem ocorrer. E, no nível micro, nas salas de aulas, nas nossas práticas profissionais, a gente acaba vendo que a gente cada vez mais está submetido a determinadas práticas que estão pautadas por um eficientismo, por uma padronização, por um reconhecimento de sistemas meritocráticos, muito vinculados a indicadores de desempenho. Então, esse é o tipo de sociedade que eu acho que a gente está enfrentando, eu acho que são características da nossa contemporaneidade, e é um pouco nesse contexto que a gente tem que pensar um pouco para quem ensinar física e qual é o sentido que faz tudo isso, qual é o sentido que faz a gente estar aqui. Eu acho que isso tem um pouco a ver, acho que eu concordo muito com a Silvana, com essa ideia de politizar a educação em ciências, essa ideia de discutir democracia na aula de física, como é que é isso? Eu acho que discutir violência, hoje de manhã teve uma fala importante sobre violência na escola. Eu acho que essas questões não são questões tradicionais, associadas a conteúdos tradicionais de física, mas elas estão povoando as salas de aula e as escolas, e a gente não pode fazer de conta que elas não estão aí. Eu acho que talvez um caminho para discutir essa politização seja o reconhecimento de que, embora essas finalidades da educação em ciências, elas possam ter a ver, por um lado, com a formação de especialistas e, por outro, com proporcionar a formação do público em geral, ou seja, pessoas que não vão ser cientistas, talvez isso tenha criado uma dicotomia, uma falsa dicotomia, de que você tem uma formação para os especialistas e uma formação para o público, que a formação para os especialistas está pautada em uma racionalidade técnica, que a formação para o público está pautada na possibilidade que esse público tem de interagir com a ciência em contextos do seu cotidiano, e a gente acaba pensando assim, será que o cientista não interage com a ciência no seu cotidiano? Será que o cientista não precisa ser crítico da ciência? Ele também não é cidadão, ele também não toma decisões, e, ao mesmo tempo, será que o cidadão comum também não tem que ter um tipo de engajamento, um tipo de vinculação com alguns contextos das práticas científicas? Quer dizer, a gente cria essa dicotomia e vai criando outras na esteira. Uma outra é essa de que você tem um ensino que leva a conformação, a contribuição para a sociedade, mas no sentido de não questionar as suas bases, e outro ensino que leva à transformação dessa sociedade. Muitas vezes ele é chamado de ensino numa perspectiva crítica. Então, assim, nesse conjunto de falsas dicotomias, e eu digo falsas porque eu não acredito que você possa contribuir sem estar transformando, e eu acho que toda vez que você tenta transformar, você contribui também. Então, eu acho que nesse âmbito, nesse conjunto de falsas dicotomias, a pergunta que a gente tem que fazer é que projeto educacional que a gente está desenhando, que a gente está ajudando a desenhar. Essa é a pergunta. Eu acho que... Aqui eu coloquei alguns... São capas de livros que têm circulado na nossa comunidade, que eu acho que pendem para uma visão mais humanista, uma visão que considera essas relações sociais da ciência, mais do que, por exemplo, outros conjuntos de práticas e materiais que também estão muito vinculados ao que se chama hoje de STEM, esse movimento STEM, que quer dizer Science, Technology, Engineering e Mathematics, e que tem variações, que tem lá o STEM com dois M's, um M é de medicina, tem o STEM com um A, que é de artes, tem o STEM com um E de Environment, e tem um outro que eu não enxergo ali daqui, mas eu acho que estou falando assim. É o da medicina, artes, é isso mesmo, Environment. Esse movimento, ele tem, ele está se constituindo muito fortemente no cenário da educação em ciências, e ele se alinha com uma visão de que a educação em ciências é uma força importante para o desenvolvimento econômico dos países, e que a função da educação em ciências, por exemplo, seria preparar os cidadãos para que eles pudessem fazer frente à demanda por empregos que necessitam de ciência e tecnologia no futuro, tendo em vista que, vamos dizer assim, o futuro da sociedade está marcado por essa por essa vinculação. Parece uma coisa distante da gente, mas, yes, nós temos STEM também no Brasil, se a gente procurar, nós vamos encontrar várias iniciativas já em curso e já há muito tempo, e aí a gente percebe um pouco, se, isso tudo, como isso fica mais grave, porque, como eu disse que era uma falsa dicotomia, a gente, quando vê a balança pender para esse lado, ou seja, um lado que favorece um determinado tipo de formação, um determinado tipo de postura, um determinado tipo de relação entre ciência e sociedade, um determinado tipo de relação entre indivíduos e sociedade, ciências, uma subordinação, inclusive, uma relação de subordinação entre ciência e sociedade, a gente fica pensando, quer dizer, onde é que eu estou nesse projeto aí todo. Então, eu acho que é importante pensar que a gente está oscilando, talvez os nossos programas curriculares, as nossas orientações, e a nossa própria pesquisa, ela esteja oscilando, ela tem que dar conta, ela tem que responder sobre essas duas demandas, preparar para o mercado e formar para a vida, formar para a cidadania. E aí, de novo, eu pergunto, aonde que a gente se coloca nisso tudo? E eu acho que um lugar para buscar respostas para essa pergunta é um lugar, eu pensei no livro, no material educativo, como um lugar importante para buscar essas perguntas, porque o livro, eu acho que ele é o lugar onde esses aspectos todos, culturais, políticos, econômicos, relacionados à ciência, está materializados. E a gente tem uma história desses livros, a gente tem uma história do uso desses materiais na escola, e um olhar crítico para esses materiais pode ajudar a gente a entender um pouco a natureza dessas diferentes demandas que estão sendo colocadas para os currículos, para os professores, para os formadores e para os próprios alunos. E a questionar um pouco em que medida elas são falsas dicotomias ou não. Então, o que eu pensei? Eu pensei em falar brevemente do livro, caracterizar ele como um artefato cultural, isso vai ser bem breve, e falar um pouco sobre o que é essa ideia de que o livro, por estar sendo visto na sua relação com as práticas sociais que dão origem a ele, que justificam o seu uso, produzem efeitos na sociedade. Eles não são só efeitos da sociedade. Eles não só refletem o que acontece no mundo. Eles também refratam, também modificam o que acontece no mundo. E aí começar a perguntar se o nosso uso do livro pode ser um pouco mais criativo no sentido de não nos rendermos àquela ideia de que o livro vai trazer um sentido único, uma determinação única, uma visão que vai privilegiar um determinado posicionamento do aluno ou do professor, ou seja, que o texto vai controlar os sentidos que a gente vai poder produzir. Então, é um pouco isso que eu queria discutir com vocês. E eu pensei em trabalhar uns exemplos que estão associados aos materiais educativos que eu tenho visto, tenho tido muito interesse em olhar materiais para a educação de jovens e adultos ultimamente, e, nesse sentido, alguns exemplos vão vir desses materiais que estão sendo utilizados agora na rede estadual do Rio de Janeiro. Falar do livro como um artefato cultural, a gente podia teorizar muito sobre isso, mas eu vou preferir dar um exemplo, mostrar um pouco duas capas de livros didáticos publicados com um intervalo aí, se não me falha, a memória de 70 anos entre eles, e dizer que, só de olhar para a capa, a gente percebe que as relações entre escola e sociedade, entre ciência e sociedade, elas estão muito marcadas em cada uma delas e mudaram muito ao longo do ano, ao longo dos anos. A gente percebe que, nesse exemplo do livro do lado esquerdo, os dois são livros editados para a universidade, a sobriedade da capa em contraposição à imagem de um looping de uma montanha russa, quer dizer, algo que já fala mais de um contexto, um contexto lúdico, que já situa determinado tipo de relação que a física pode ter com alguns cotidianos, enfim. Então, a ideia de que o livro é um produto da cultura e que essa cultura é dinâmica e que essas relações entre ciência, sociedade e educação mudam, eu acho que ela é a base para pensar o que é o livro. E nos materiais para a educação de jovens e adultos, é interessante ver como é que isso se materializa. Por exemplo, é interessante ver como é que essas relações são trabalhadas nesses materiais, como é que os sujeitos são apresentados nesses materiais, como é que muitas vezes eles são, as formas de representar esses sujeitos, de representar o conhecimento, vai no sentido de colocá-los numa situação até caricatural. É interessante ver como é que a educação de jovens e adultos também está interpelada por essa ideia de formar para o trabalho ou formar para a vida, para o pleno exercício da cidadania. A gente vê também as formas pelas quais os conhecimentos estão representados. Enfim, esses materiais, é claro que estou falando de alguns aspectos talvez um pouco negativos deles, mas existem vários esforços, eu estou listando aí alguns, de pensar esses materiais criticamente. E eu acho que o que a gente precisa pensar é, então, como é que a gente resolve essa dificuldade de trabalhar com um material que muitas vezes representa o aluno num lugar de desfavorecimento, que representa a escola num lugar de déficit, que restringe os conhecimentos que vão ser apresentados aos alunos em termos de conhecimentos úteis e pragmáticos para a sua vida, ou seja, os efeitos sociais desses tais textos. Então, é basicamente o que eu falei, o texto, ele é produtor de sentidos, ele é produto de sentidos, mas ele também produz sentidos, ele também é produtor e ele reflete e refrata, a gente tem que lembrar sempre do Bakhtin nesses aspectos sociais. Então, tudo isso, as identidades, as significações, os posicionamentos dos sujeitos, as imagens da ciência, as finalidades do ensino, tudo isso vai ser construído e reconstruído nesse texto. Os exemplos que a gente está vendo, esse exemplo do material que é usado na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, ele mostra muito essa tensão, esse hibridismo entre uma proposta que fala com o aluno diretamente, reconhece o aluno como sujeito da sua aprendizagem, como alguém que é capaz de escrever novas histórias na sua vida, no diálogo com conhecimento científico, mas ao mesmo tempo apresenta uma sequência de conteúdos absolutamente tradicional e muitas vezes desvinculada da própria realidade desse aluno. Isso foi uma análise que a gente fez, um trabalho até que foi apresentado no Simpósio de Ensino de Ciência e Tecnologia, o Cinect, no ano passado, que mostra um pouco nesses materiais como é que se relacionam as diferentes formas de tentativas de contextualização e como é que elas passam por referências a experiências vividas ou não vividas, a experiências de tentativas de articular saberes. E o que a gente vê aí é que tem muita coisa interessante, tem, por exemplo, uma ênfase muito grande em abordagens que estão vinculadas a perspectivas positivistas. Por outro lado, você tem uma ênfase grande em considerar aspectos de gênero e de etnia na apresentação do material. Ou seja, a gente vê uma coisa que é uma espécie de um hibridismo. A gente vê contradições, a gente vê rearticulações, a gente vê novos sentidos. E eu acho que isso é importante, porque, na hora de pensar a determinação ou a autonomia na construção dos sentidos, será que o livro que representa o estudante da educação de jovens e adultos como alguém desfavorecido, que precisa de conhecimento útil, que tem um horizonte limitado, vai fazê-lo uma pessoa com essas características? A gente precisa pensar. Espera aí, eu acho que a saída disso pode estar no discurso também. A saída para isso pode ser pensar algumas alternativas. Pode ser pensar, por exemplo, que discurso e ação não estão desvinculados, que apropriação nunca está desvinculada de transformação, e que é possível construir sentidos, novos sentidos, sempre dependendo das formas que a gente interage com esses textos e com os autores desses textos. Essas formas de uso, elas têm que ser pautadas no diálogo, eu tenho sempre que interagir com os textos fazendo esse tipo de pergunta, quem está falando, de onde, para quem, sobre o que, em que contexto, com quem que essa pessoa dialoga, como que ela se justifica. É importante pensar também que os contextos de leitura nos interpelam e é importante pensar que aquele texto ele está pensando, ele está me posicionando, então, pensar como é que eu sou visto, o que está me sendo oferecido, o que está me sendo demandado, o que querem de mim. é importante para que a gente possa entender como a gente é visto pelo outro e aí ajudar a se compreender também e pensar também que existem sempre mediações nessas leituras, essas leituras são sempre feitas por, no contexto de interlocutor, de diálogo com interlocutores, atravessadas por outras vozes em diferentes contextos. Então, o que eu estou falando aqui talvez é que a gente precise ter uma postura em relação ao trabalho com o texto que envolva uma discussão sobre os contextos em que esse livro é produzido, os contextos nos quais ele circula, ele é usado, ele é recebido. E eu acho que isso que significa usar o livro criticamente. Então, se tivesse que fazer uma síntese, eu diria isso, valorizar mais pluralismos nessas, tanto nas apresentações dos conteúdos quanto nas nossas leituras e evitar os binarismos, evitar procurar as dicotomias e as polarizações, tentar ver a possibilidade de potência na hibridização. Pensa que a contradição não é ruim e que a hibridização não é ruim e que aprender é sempre dialogar com o outro, isso sempre acontece no coletivo. Obrigada. Então, como combinado, nós temos dez minutinhos para questões para a professora Isabel Martins. Vamos fazer o seguinte, para ganharmos tempo, três perguntas, aí ela responde, aí vamos ver o tempo que dá, está bom? Quem queria perguntar? se tiver três perguntas, eu vou ficar feliz. Não preste, se tiver que anotar, não pode. Eu deixei minhas coisas ali. Gente, nós temos pouquíssimas. Henrique, por favor. Começando um pouco, a polêmica, eu quero fazer. já começando um pouco a polêmica, eu acho que tem muito, eu não fiz a minha apresentação ainda, mas tem muita convergência, tanto com a Silvânia, quanto com a sua fala, mas uma coisa que me chamou atenção é essa expressão, discurso sobre ciência, que tem me ressoado ultimamente bastante, porque você tem o discurso da ciência e o discurso sobre ciência. Se eu entendo a tua fala, bom, na verdade, eu não vou falar, a minha questão é como que você vê essa diferença, se para você é a mesma coisa ou realmente há uma ênfase no sobre, como é que você vê o discurso da, dentro desse contexto todo que você está colocando. Olá, boa tarde, sou Giovana, da UFG, e queria parabenizar pela fala, foi muito gostoso de ouvir. E eu vi uma convergência, eu achei um pouco atrasada, mas eu vi uma convergência em relação à questão do pluralismo, da primeira fala, e da sua também, evitar esse binarismo, e eu queria que você falasse, nos brindasse com mais falas sobre isso, porque geralmente no ensino de física a gente trabalha certo e errado. E como é trabalhar esse pluralismo, desse ensino que basicamente envolve o certo e o errado, e como é essa valorização, esse discurso do erro, esse pluralismo? Oi, Isabel, obrigada pela apresentação, seus trabalhos sempre me inspiram muito. Fiquei um pouco curioso com a sua síntese, enfim, eu estava acompanhando um pouco o processo, mas até tentando ser, bom, é difícil ser sintética, mas, porque quando você propõe o hibridismo, tem um lado positivo, que eu acho que é um lado que tenta negociar, talvez que a gente poderia chamar de um ensino mais tradicional com um ensino mais renovado, e aí tentando superar essa dicotomia, mas também às vezes eu encaro isso como um certo processo dinâmico, quer dizer, às vezes no ensino a gente quer de uma hora para a outra fazer a revolução, e aí, fazendo um diálogo que eu falava da Silvana, quando a gente pensa na cultura escolar, a gente pensa em todo um conjunto de condicionantes que já são pré-determinados. Então, se você pensa que esse hibridismo também pode nos dar luz sobre processos de mudança educacional, sobre processos mais históricos, digamos, de mudança educacional. não fala no microfone, passei na gravação. Não, quem, em geral, produz esses materiais que chegam à escola são nossos próprios pares. E, então, há uma pluralidade também de posicionamentos. Nossos colegas falam através dessas produções que chegam à escola. Essa é uma questão. E outra questão é como fica quem faz a mediação disso com os alunos e que é o professor. num país eu estava dizendo aí em outra mesa que no caso do estado de São Paulo 30% só dos professores são formados em física. Em outros estados a situação é mais dramática. Só para dizer em conteúdos de física ou por aí. Então, em termos de Brasil, a grande maioria de professores é formada por instituições que eu nem acho temeroso a gente chamar de universidade. Então, é também o contexto que a gente tem, que se desenha para a nossa interação. Obrigada pelas perguntas. Acho que vai me dar chance de elaborar um pouco melhor algumas coisas aqui. Quando estava falando sobre o da e o sobre, discurso da ciência, discurso sobre a ciência, eu acho que a gente está no campo daquela falsa dicotomia. Normalmente, quando fala do discurso da ciência, a gente está falando daquela produção que acontece dentro da comunidade, que circula dentro da comunidade e que, vamos dizer, extrapola essas fronteiras nos contextos da formação dos especialistas, dos futuros especialistas. o discurso sobre a ciência, normalmente, ele, acho que designa os esforços que são feitos para tentar inserir outros grupos sociais em situações de interface com o discurso científico. Então, esse discurso sobre a ciência, por exemplo, ele não lançaria a mão de uma série de códigos, registros, semióticos, inclusive, que são próprios da produção do discurso científico. Eu acho que o que acontece na escola acaba sendo, de novo, sendo algo que opera dentro dessa tensão, sobretudo em contextos como a gente tem no Brasil, que a gente tem um ensino médio que tanto tem caráter terminal quanto propedeutico. O nosso ensino médio tem um pouco essa dupla função. E aí, eu acho que o que acaba acontecendo é que falar sobre ciência passa a ser visto como algo que é menor. E que é menor e não necessariamente ali a gente encontra coisas que vão ser úteis para os futuros especialistas. E eu acho que aí tem uma falácia, porque pensar aspectos da produção do conhecimento científico, pensar como ele se relaciona com a tecnologia, com a sociedade, eu acho que isso é tão parte do discurso científico quanto as próprias formas canônicas de expressão desse discurso. Então, era um pouco nesse sentido que eu estava querendo provocar a ideia de que os cientistas e os futuros especialistas precisam ser críticos também. Eu também preciso pensar na formação para a cidadania como um objetivo para a formação do cientista. E eu também preciso pensar em falar sobre ciência para o futuro cientista. Acho que a Giovana trouxe também uma questão bem interessante. A gente sabe que a gente trabalha num campo em que a polissemia não é muito bem, não é valorizada. a gente no final das contas até por compromissos epistemológicos mesmo a gente epistemológicos mesmo a gente consegue pensar em muita coisa. Desculpa, mas a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Eu acho que a ideia do certo e errado uma resposta rápida seria essa ideia de pensar que inclusive no contexto do erro o erro histórico e as formas inclusive de definir o que é certo e o que é errado também são históricas. Então, olhar para esses processos de construção eu acho que ajudam não a relativizar o que é certo ou o que é errado, mas entender como é que isso é produzido historicamente. A pergunta do Ivan eu precisava de uma outra mesa para falar da questão do hibridismo e dos processos de mudança. Eu acho que realmente você tocou muito precisamente é aí mesmo que está vamos dizer o nó disso tudo. Até que ponto o hibridismo é alguma coisa que desorganiza e que vamos dizer assim expressa um caráter caótico e desagregador e até que ponto e quando que ele pode ser transformado nesse motor da mudança. Eu acho que isso tem um pouco a ver com os deslocamentos que esse hibridismo pode promover. O quanto que ele pode tirar determinadas pessoas das suas zonas de conforto. Pensar em ver a sua atuação profissional de uma maneira diferente, pensar em ver o seu papel como aluno de uma maneira diferente, pensar em ver a escola de uma maneira diferente. Eu acho que quando você leva o filme da quinta onda para a escola, quando você leva o funk para a escola, eu acho que é disso um pouco que a gente está falando. O que tem a ver uma coisa? Parece que essas coisas estão desencaixadas mesmo, mas, na verdade, tem um sentido ali para ser construído. Então, seria elaborar um pouco essas tensões aí. E, para o Nardi, eu acho que eu diria isso, eu acho que você está apontando duas questões que são realmente cruciais, mas eu ainda aposto que na própria escola se constroem esses saberes que a gente mobiliza nas situações de mediação de leitura e de uso dos materiais. Então, que nesse sentido a gente não precisa ter medo de determinadas formulações que estão nos livros, no sentido de considerá-las cerceadoras de sentido. Eu acho que a gente fez já um trabalho, até com a Maria Cristina Moreira, na tese de doutorado dela, ela analisou os livros didáticos autorados por pesquisadores da área de educação e ciências, e uma das coisas que surgiu como resultado foi essa ideia de como a própria pesquisa é transformada, como ela tem que ser ressignificada na hora de dialogar com os objetivos pedagógicos. Então, o fato de a gente ter pluralismo entre os autores, acho que grande, boa parte dos autores é pesquisador também, mas tem muitos que não são, eu acho que isso tudo volta à própria questão de como é que a gente explora essa potência do hibridismo. A gente desculpa pelo extrapolar. Então, a gente agradece a Isabel, deseja uma boa viagem. Obrigada. Vou chamar o professor em vídeo. Eu vou... Eu vou sair assim que o povo chegar. a gente a gente a gente vai ter Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme participar dessa mesa, estar presente aqui no SNEF. Eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. É um prazer ainda maior compartilhar essa mesa com a Silvana e com a Isabel. E mais ainda ter aqui como coordenadora da mesa, a Zezinha, que eu fui aluno da Zezinha na graduação, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Então, o que eu vou apresentar... Eu confesso que eu me empolguei muito com o tema, o tema é extremamente interessante, e acabei fazendo um texto que dava uma hora e meia, mais ou menos. E, desde então, faz um mês isso, mais ou menos, eu tenho enxugado o texto. Então, eu vou tentar ver se eu consigo passar a ideia que eu gostaria. Não abandonei a ideia inicial do texto nesses minutos. Vamos lá. Bom, a ideia é contar sinteticamente para vocês um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo no meu grupo de pesquisa, de orientação. Esse trabalho, ele está centrado... Eu vou apresentar um pouco da perspectiva teórica desse trabalho, que orienta basicamente quase todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, nem todos, mas quase todos. E, a partir dessa perspectiva teórica, entrar um pouco nessa questão colocada pela mesa, do livro didático, do discurso científico e da cultura dos estudantes. Bom, essa perspectiva com que a gente vem trabalhando, é uma perspectiva que está centrada em duas noções principais que são articuladas, que é a noção de circulação e textualização do conhecimento científico. Eu vou aqui me centrar mais na questão da noção da textualização. Eu trouxe alguns exemplos dos trabalhos, atualmente, entre os trabalhos que foram defendidos recentemente, os que estão em andamento, começaram agora, que estão para ser defendidos, dá em torno de uns oito trabalhos. Eu escolhi três aqui só para dar alguns exemplos dessa perspectiva teórica. Então, o trabalho da Jane, que é um trabalho de mestrado, ela está analisando a relação entre o discurso científico, dentro da divulgação científica, e o discurso da autoajuda, em livros de autoajuda, onde aparecem muitas referências à mecânica quântica. O trabalho do Jonathan, que está aqui, que inclusive fez uma apresentação hoje à tarde nos painéis, ele tem analisado as imagens, já fez isso no mestrado, está fazendo no doutorado, ele analisa as imagens de partículas elementares como discursos, buscando compreender a história de produção dessas imagens dentro da física e a sua dispersão cultural contemporânea. Essas imagens circulam bastante, as imagens de partículas elementares. A Mayara, do mestrado, que começou o mestrado há pouco tempo, ela está analisando a textualização da mecânica quântica por uma peça teatral, uma peça fantástica, chamada Copenhague, do Michael Fryan, que já foi inclusive encenada no Brasil. Cada um dos trabalhos, obviamente, tem suas questões específicas, mas a questão geral que o grupo vem buscando responder com esses trabalhos é como o conhecimento científico da física se torna texto. Em que condições sócio-históricas e culturais se dá essa transformação em texto. Mas o que é textualização? Então, aí eu me pauto na perspectiva da análise de discurso francesa, na noção de discurso do Pechet, trazida para o Brasil e trabalhada e desenvolvida aqui em New Orleans, em que não há uma correspondência entre discurso e texto, não há uma correspondência única entre discurso e texto. Quando o discurso se materializa em texto, necessariamente todo discurso vai se materializar em alguma forma simbólica, alguma forma textual, pode ser uma linguagem matemática, pode ser verbal, pode ser imagética, audiovisual, essa materialização em texto, esse processo, ele não é unívoco. Então, há sempre uma perspectiva, há sempre uma direção entre outras. E essa escolha, que não é uma escolha consciente, é uma... a Eni chama disso... é um lugar propício para observar o político. Quer dizer, há um processo político que faz essa transformação do texto, do discurso em texto. Então, quando a gente olha para o texto, o que a gente está buscando fazer é o processo contrário, quer dizer, chegar aos discursos, a esse processo de dispersão e as condições que levaram o discurso a ser transformado em texto, que é o que a gente chama de textualização. Isso implica, numa análise em conjunto da materialidade textual, cada texto tem uma materialidade específica, inscrita em um determinado contexto, que implica em memória, em história e em condições sociais de produção. Aí eu formulei uma frase para tentar ser sintético e colocar algum impacto. A ideia é mais ou menos o seguinte. O mesmo pode ser dito de diferentes maneiras, com diferentes materialidades, mas jamais será dito a mesma coisa. Parece contraditório, mas, por exemplo, vamos colocar um exemplo de física. O F igual MA é uma maneira de textualizar a segunda lei de Newton, diferente da que o próprio Newton textualizou no princípio. Então, nós temos duas materialidades, duas coisas, dois textos que significam a mesma coisa e não significam a mesma coisa. Eles abrem para significações diferentes. Bom, essa perspectiva de trazer análise de discurso para o campo da física, ela é muito desafiadora em diversos aspectos. E aí eu vou colocar um pouco desses desafios e algumas filiações. Eu acho que a filiação principal minha aqui é justamente, eu acho que foi a Zezinha justamente, que talvez tenha sido pioneira em colocar essa linha, em pelo menos explicitar textualmente essa linha de pesquisa, que é da relação entre linguagem e epistemologia. Eu diria que essas questões que a gente vem trabalhando no grupo se situam nesse entremeio entre linguagem e epistemologia. Para isso, há diversos caminhos, há diversos teóricos que a gente pode mobilizar, que a gente tem mobilizado. Eu escolhi aqui, muito rapidamente, por isso que é um texto que levaria uma hora, mas eu escolhi colocar dois teóricos, inclusive de maneira bastante provocativa, justamente porque um deles é o Michel Foucault, que trabalhou mais com as ciências humanas, e outro, Thomas Kuhn, que trabalhou com a física. Então, é uma das articulações que a gente vem tentando fazer, uma das articulações teóricas. Inclusive, o Jonathan acabou de enviar um trabalho também muito bom a esse respeito, buscando essas articulações. Eu enviei um outro trabalho também para um outro evento. O que há em comum? Embora os dois trabalhem em frentes muito diferentes, mas vejam, eles produziram seus trabalhos mais ou menos na mesma época, e há muita coisa em comum entre eles. Os dois estão preocupados com a produção e a construção do conhecimento social. Os dois trabalham em uma perspectiva histórica. Os dois... Vou sintetizar. Os dois têm uma visão descontinuísta da história e da produção do conhecimento. E, para dar conta dessa visão descontinuísta, eles foram buscar unidades, unidades históricas. E essas unidades históricas estão, nos dois casos, com conceitos diferentes, na forma de regularidades históricas. No caso do Kuhn, essa regularidade é o paradigma. Então, para o Kuhn, a ciência muda, mudando os paradigmas. Então, é como se fossem camadas históricas. E, para o Foucault, ele tem uma análise, se chama análise arqueológica. Ele também identifica regularidades, como se fossem camadas históricas descontínuas. E o que nós temos entre uma camada e outra é que mudou a ordem dessa regularidade. Então, esse é o ponto. E essa regularidade se mantém, porque ela se mantém através de modelos. Daí a ideia de paradigma em Kuhn, modelo, e também o Foucault, o conceito de episteme e de formação discursiva, que funcionam como modelos. Qual que é a diferença? Por que trabalhar com os dois? Por que não trabalhar só com um autor? A diferença é que o Foucault vai tomar a ideia de regularidade, mas vai expandir essa regularidade, essas regularidades de práticas e discursos, para além das regularidades científicas. O que ele tentou mostrar é que, se há regularidades na ciência específicas da ciência, essas regularidades, no caso das ciências humanas, foram construídas a partir de regularidades sociais muito mais amplas. Então, ele permite compreender a relação das ciências humanas com a sociedade, ainda que considere as especificidades das ciências humanas enquanto ciência. Então, a análise da textualização é essa perspectiva de tentar identificar regularidades a partir das análises textuais, e aí entram os conceitos de formação discursiva e paradigmas. Então, a articulação entre Foucault e Kuhn se daria como? A práticas discursivas, ou seja, regularidades, não científicas, que ele chama de saberes, que se relacionam com práticas discursivas e regularidades que atingiram o limiar de epistemologização e de cientificidade. Já fazendo uma ponte, um diálogo com as falas anteriores, isso é o que eu chamaria de uma forma de hibridismo. Quer dizer, a ideia é tentar dar conta de diferentes regularidades sem abandonar as regularidades científicas, como a Isabel colocou, há uma falsa dicotomia. Ou nós olhamos para a sociedade e esquecemos a ciência, ou olhamos para a ciência e esquecemos a sociedade. Então, uma maneira de olhar para as duas coisas como produção cultural, esse seria um caminho possível, um caminho que a gente vem trabalhando, que é esse de pensar em termos de heterogeneidade a partir dos textos. Eu vou... Quanto tempo eu tenho, Isabel? Ainda? Ah, eu estou bem. Ah, beleza. Então está bom. Vamos partir agora. Bom, se o foco está na questão das regularidades, então vamos pensar ciência em termos de regularidade a partir do CUM. Então, a ciência é uma instituição que possui seus textos específicos. Então, essas regularidades, que são práticas culturais, elas estão relacionadas com instituições e com os próprios textos. O funcionamento institucionalizado da ciência não é isolado de outras instituições. Então, há uma dispersão de textualizações. Quer dizer, ao produzir o seu conhecimento, a ciência produz textos simultaneamente, mas como isso, há textos que vão ter a forma institucionalizada, digamos, de uma institucionalização da ciência mais ou menos autônoma, só que como essa autonomia é relativa, faz parte do processo de produção social da ciência a produção de um todo, um conjunto complexo de textualizações diferentes, ligadas necessariamente a outras instituições. Então, se trata de identificar as relações entre essas regularidades discursivas e outras formas de regularidades que constituem a nossa cultura, a nossa sociedade. Aí eu vou entrar um pouco, então, na questão da escola, e agora caminhando aí para fechar e para entrar na temática da mesa. Então, a escola, desse ponto de vista, ela é uma instituição cujo discurso possui suas regularidades e possui, a partir dessas regularidades, determinadas formas de relação, ela se relaciona de determinadas maneiras com o texto. A questão, então, que a gente se coloca é como ela se relaciona com essa dispersão das textualizações da ciência que permeiam a sociedade. Quer dizer, como ela se relaciona com todo esse complexo. O caso do livro didático... Vou chegar no livro didático. A pergunta é, ela se relaciona exclusivamente ou mais enfaticamente com uma regularidade mais paradigmática, digamos assim, do conhecimento científico, que torna a forma daqueles textos mais antigos, digamos assim, de física, ou aquelas formas simbólicas mais características, mais internas ao conhecimento científico, ou ela se relaciona também com outras formas de textualização? E como a questão do conhecimento está relacionada com essas diferentes formas de contextualização? E outra questão do livro didático é que, além de ele ser uma textualização dentro da escola, em meio a outras textualizações do conhecimento científico, também há uma heterogeneidade de textualizações dentro do próprio livro didático. Então, além de fórmulas, gráficos, linguagem matemática, além de enunciados mais próximos de uma padronização, de uma regularização normativa e paradigmática, há outras textualizações do conhecimento que também compõem o texto didático. Então, a outra questão da mesa é a questão da cultura dos estudantes. Bom, os estudantes, como todos nós, já estamos imersos em práticas culturais, então já temos relações com diferentes textualizações. A escola tem por função, então, levá-lo a estabelecer relações com outras práticas culturais, levando em consideração as práticas que ele já tem, que ele já possui. Mas não tem o objetivo de levá-lo a uma inserção num paradigma. Então, a forma de textualização, a forma de... essa regularidade mais paradigmática, ela não funcionaria na escola, justamente porque a escola não tem por função formal cientista. Uma outra questão aí ligada à noção de textualização é que a textualização, ela funciona como uma espécie de porta de leitura e de significação para o leitor, no caso, para os estudantes. Então, ela é uma entrada em práticas culturais. Então, se eu tenho diferentes textualizações, eu possibilito diferentes entradas e diferentes relações culturais com a pluralidade dos estudantes que estão na escola. Então, a cultura do estudante, dos estudantes, a gente pode compreender aí como lugar a partir do qual ele vai se relacionar com uma determinada textualidade. Então, se trata, então, de trabalhar diferentes textualizações. Acho que cinco... Nossa, acho que eu fui muito rápido. Então, eu vou fechando, então. Então, agora, voltando na questão, no tema central da mesa, o discurso científico, livro didático, a cultura do estudante, eu diria que o discurso científico se textualiza, portanto, de muitas maneiras na nossa cultura. Essas textualizações não obedecem apenas a critérios de cientificidade. Então, não há o discurso científico e o discurso não científico. É essa falsa dicotomia que a gente está tentando superar um pouco. Quer dizer, do ponto de vista discursivo, remissões à ciência em discursos não científicos. Isso não pode ser excluído da escola. Mas outras formas de regularidades culturais. Então, se trata de compreender como essas regularidades, as próprias da ciência, se acoplam, se hibridizam com outras regularidades discursivas e textualizações presentes na nossa cultura. Então, compreender essas formas de regularidade é compreender a ciência na nossa cultura. Trabalhar essas regularidades outras, não científicas, na relação com as regularidades paradigmáticas da física. Então, retomando também a fala da Isabel, é vencer, superar essa dicotomia entre ou eu trabalho coisas sobre física ou eu trabalho coisas da física. Aqui, fechando, então, dois exemplos. Vou passar para a charge. Não sei se dá para ler a charge. Temos duas charges aí. As duas são sobre partícula de Deus. Uma diz o seguinte. Lembra aquele chiclete que você usou para dar liga? Parece que descobriram. Bom, visivelmente há erros ali. Talvez ele não esteja se referindo exatamente ao bóson de Higgs, talvez aos quarks, possivelmente há erros. Se isso for olhado do ponto de vista puramente paradigmático, epistemológico, a gente vai encontrar erros. Mas, se a gente olhar do ponto de vista cultural, a gente vai encontrar que isso é uma charge, portanto, faz parte de um outro conjunto de regularidades, e é essa hibridização dessa regularidade disso enquanto charge que pode ser trabalhado na escola junto com a outra regularidade científica, que é a regularidade paradigmática. Aqui temos mais um minuto. Um outro exemplo interessante, esse é um livro do Ziraldo, que a Érica fez uma análise interessante, para ser enviado para a publicação. É um livro que se chama O Menino da Lua, é uma narrativa. E ali você tem o sistema solar. Essa é uma representação do sistema solar. Então, ali os planetas se tornam personagens. Então, eles ainda são planetas, eles ainda se reportam à memória do discurso científico, mas agora eles são pessoas, eles são personagens, então eles entram dentro de uma estrutura narrativa, aí já fazendo também uma ponte com a fala da Silvânia. E, visivelmente, a gente precisa fazer uma análise aqui detalhada para perceber um conjunto de elementos culturais, um conjunto de referências culturais enormes por conta desse. Então, por exemplo, Marte é o verdinho ali, mas, ora, o planeta Marte não é verde. Então, você tem uma hibridização de duas regularidades discursivas, uma que remete a todo um conjunto de memórias, e uma científica, que vai falar de Marte, vai ter essa referência científica, mas, ao mesmo tempo, vai ter uma heterogeneidade com relação a outras referências científicas. E o próprio arco-íris, que ele coloca ali embaixo, e acho que hoje já tem todo um conjunto de memórias associado à diversidade, a questões de gênero e tal. Então, é isso que eu queria colocar. Obrigado. A mesa, na minha opinião, tinha uma temática maravilhosa e que os componentes tornaram mais maravilhosas ainda. Então, acho que não faz sentido agora eu perder tempo fazendo uma síntese. Eu vou abrir, então, para a gente, não temos tanto tempo, mas fazer um debate. Perguntas, essencialmente, e, eventualmente, até alguém quiser rebater, enfim. Só que vamos fazer o seguinte, para ganharmos tempo, eu acho que a ideia de três seguidos pode ser interessante. Quem for fazer pergunta, por favor, fala o nome e a instituição. Então, e se a pergunta se dirigir aos dois, independentemente, tudo bem. Se quiser que seja direcionada, fala para quem. Ok? Oi. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui na mesa com esses pares tão brilhantes que vêm fazendo análise há tanto tempo e tentando modificar o ensino. A grande questão, e eu acho que é uma pena também, Isabel, não estar aí, é que a gente vem observando isso. Quando sai uma listagem do PNLD, a gente vê que tem livros que não nos interessam enquanto cultura científica para os alunos. E aí é que eu pergunto, onde está o material interessante? quer dizer, na medida que vocês estão fazendo análise, estão fazendo análise, estão fazendo as críticas, como se constrói um material dessa maneira? qual é a dificuldade que as pessoas que entendem desse processo, que entendem do processo sociopolítico-econômico e a necessidade do material deles, estão construindo materiais que atendam a uma modificação da cultura escolar e da sociedade. Eu sou a Deise, da UFRJ. Eu sou o Ivan Gurgel, da USP. Vamos perguntar um pouco, sentar fogo no Henrique ali, meu colega. Muito rica a exposição, Henrique, mas a minha pergunta veio até um pouco com a continuidade que eu acabei falando com a Isabel também, porque eu acho que tem uma condução de reflexão extremamente rica e válida, mas quando, então, você coloca bem, são regularidades que se dão dentro de instituições, ou se a gente precisa usar campus, ou alguma outra unidade, mas que deixa claro que aquela regularidade é de um grupo e a gente tem o problema, então, de diálogo entre grupos. Como a gente já conversou, eu gosto muito de colocar isso como o problema do diálogo. Quando a gente coloca como solução o hibridismo, eu acho que ela é uma excelente solução, acho que essa é a nossa busca, mas, ao mesmo tempo, até mesmo quando a gente trabalha com a ideia de hibridismo cultural, ela é muito forte hoje na antropologia também. Mas, mesmo quando eu já tive a oportunidade de ser o diálogo com a própria antropologia, eu tenho, pessoalmente, um incômodo, porque, às vezes, o hibridismo parece que ele... O hibridismo, quando ele entrou na antropologia, parece que, sem querer, às vezes ele acaba com o problema dos conflitos culturais. E, às vezes, sem querer, a gente acaba gerando uma percepção que, às vezes, eu crio algo híbrido, mas, sempre que eu olho o híbrido, parece que eu... Como se eu fosse tentar localizar pontos de tensão. E aí, eu acho que, muitas vezes, até como objeto de pesquisa, me parece ser legal olhar essas tensões também. Então, por exemplo, olhar tensões entre diferentes textualizações, quase que dissonâncias entre elas. Eu acho que isso também torna rico até o que a gente pode aprender, mesmo com o que a gente pode aprender na análise desse processo das textualizações. Então, mais um comentário para você comentar em cima. Parabéns à mesa pelas apresentações. Eu sou Anderson, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu penso que a questão dos livros didáticos leva em conta também um fator mercantilista que não deve ser menosprezado. Pelo contrário, ele é muito forte. E, levando-se em conta também que, na minha opinião, o ensino particular é muito pautado em processos seletivos de admissão à universidade. E não ensino particular. Então, por mais que se tente fazer um trabalho pensando no cidadão, na cultura, na divulgação científica, o que pesa em termos dos responsáveis pelo estudante, em termos da pressão, da direção da escola particular, é principalmente aqueles conteúdos que vão cair lá no Enem, aqueles aspectos que vão ser observados. Então, eu vejo que, para a gente, na minha opinião, ter um aluno com capacidade, desenvolver no aluno, uma capacidade de investigação científica, de conseguir buscar esses conteúdos, eu acho que uma estratégia, não sei se é viável, possível, eu gostaria que vocês comentassem, de substituir a ideia de um livro didático pela ideia da pesquisa acerca dos temas, de projetos interdisciplinares. Eu acho que o livro didático, ele deve perder a sua relevância e colocar ênfase na busca do conhecimento, na pesquisa em torno desse conhecimento. O aluno, ele deve ser um investigador, buscar, o professor deve estimular isso ao aluno, na minha opinião. Então, eu queria que comentassem sobre isso. Obrigado. Bom, eu acho que faz assim, a primeira... Já foram três, acho que vamos responder, senão também... Isso. a gente faz outro, dá tempo. Resolvam. Eu acho que é melhor... Quer começar, Silvânia? Bom, eu vou fazer rapidamente uma síntese das três perguntas. Infelizmente, sempre o melhor momento é esse, se a gente talvez pudesse fazer invertido, começar a fazer as perguntas e depois a gente fazer uma apresentação. Acho que a gente tem que pensar outras formas. primeiro em relação que a Deise coloca, que realmente há, acho que eu vou juntar um pouco com o que o Anderson colocou, o aspecto da mercantilização e desse uso do livro didático. Nós sabemos pela pesquisa que essa textualização via livro didático, ela tem uma grande resistência na cultura escolar. Há uma resistência quando você analisa o que o professor faz com o livro didático, ele faz um hibridismo já com algo que é híbrido. E, pelo menos, na minha perspectiva, quando eu analiso o cotidiano desses professores e professoras nas redes públicas e particulares de Minas Gerais. A escola privada há uma resistência tão grande que grandes sistemas não utilizam livros didáticos, utilizam apostilas. E é um outro híbrido que a gente poderia estar analisando também. E nas escolas públicas, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês são crianças jovens de faixa etária longa, de 13 a 17 anos, mas são todos alunos do nono ano. São alunos que nem entraram no ensino médio, porque nós temos um grande afunilamento, que a gente pega no espectro da população. E o que a gente sabe, nesse cotidiano dessas escolas das grandes periferias brasileiras, o livro didático muitas vezes está presente nas gavetas, nos armários, nos fundos das bibliotecas, e não está presente nas narrativas que são construídas nem pelos professores, nem pelos alunos. Então, há, sim, um grande desafio nosso na formação, mas um grande desafio para desconstruir essa usabilidade do nosso livro didático. Por outro lado, a Deise levanta uma questão muito interessante, que é como que nós, nesse discurso também de resistência, nós conseguimos fazer livros que os próprios avaliadores considerem também factíveis de uso, mas que os nossos professores reconheçam o aspecto mediador que esse livro traz. Muitas vezes nós temos propostas muito interessantes que não são selecionadas como os compradores, quer dizer, os professores não querem este livro que nós consideramos como avaliadores um livro adequado. Então, há muitos desafios para esse professor que tem uma formação lacunar, como já foi colocado, a Arte estava colocando todas essas questões, e essa sala de aula que tem uma outra narrativa. Só para fechar, essa questão que o Ivan levantou, acho que é diretamente para o Henrique, mas eu queria reagir um pouquinho, sobre os estudos culturais têm nos desafiado muito com essa visão antropológica do ensino da física. E eu acho que uma chave de leitura para essa realidade, nós pesquisadores temos, em relação, particularmente, a essas narrativas que são produzidas em uma sala de aula sobre o livro didático, vem mesmo desse silenciamento que nós temos, que as nossas pesquisas trazem, a Zezinha já tinha mostrado, já apontou em alguns textos isso, desse silenciamento desse narrador importante que é o professor. Muitas vezes nós perguntamos o que ele não nos quer dizer e não analisamos o que ele não nos diz sobre o uso híbrido que ele tem desse material, que é também, hoje o professor, mesmo quando ele recusa o livro didático, ele tem outras fontes de textualização do ensino e da prática de sala de aula. Henrique, só um minutinho, eu não resisto a contar uma historinha pelo que o Anderson falou aqui do mercantilismo. O meu grupo fazia reuniões regulares, um dia resolvemos fazer uma reunião sobre um avaliador do PNLD que foi expor. A média de pessoas no grupo é X. Nesse dia tinha uns 7X por aí. Aí fui ver quem era, tudo desconhecido, editores. Pronto, Henrique, só isso que eu ia contar. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar. Bom, eu acabei ligando a minha fala, a da Isabel e da Silvana que tinham me antecedido, mas assim, eu não pensei muito sobre a palavra hibridismo. Na verdade, no caso da análise de discurso, a gente fala em heterogeneidade, porque não há essas regularidades, elas são heterogêneas intrinsecamente, não há uma formação discursiva única, unitária, ela sempre possui uma relação com outras. E essas relações são de tensão, sim, são de tensão. e se há uma regularidade, essa regularidade, para se manter regular, precisa de coerção. Não há regularidade sem coerção. Isso está em Kuhn, isso está no Fleck, isso está no Foucault. Quer dizer, essa regularidade histórica, ela é uma coerção muito consentida também da nossa parte em muitos aspectos, mas ela nos constitui. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. eu não penso o hibridismo como um encontro suave entre duas coisas muito diferentes, esses encontros não são suaves. O livro de autoajuda que a Jane está analisando é complicado, de diversos pontos de vista. E não só da física, da própria autoajuda, essa que é a questão. A gente não pode se olhar, eu acho que essa questão que a Isabel e a Silvana trouxeram bem, a gente está lidando, a gente acaba se envolvendo com outras questões, na escola, com a questão da violência. Nesse caso, a gente tem que entender o que é autoajuda, que sociedade é essa que produz tanta, tanta, tanta literatura de autoajuda que toda livraria que você entra, a primeira prateleira, os primeiros estandes ali são de livros de autoajuda. E a física está lá. Essa que é a questão extremamente interessante. E se eu olhar para isso só buscando que conhecimento que está lá, eu vou deixar de considerar esse não é hibridismo, essa heterogeneidade. Tem muita tensão nessa heterogeneidade. Então, o que a gente está tentando ao pensar a textualização é pensar no seguinte, não no texto como um veículo de conteúdo escolar, não no texto como algo que leva para a escola alguma coisa. Quer dizer, o texto está na sociedade, seja o livro didático, seja a charge, são produtos culturais. Então, é tratar, seja o livro didático, seja a charge, seja o livro de divulgação científica, seja a bula de remédio, seja o filme, são produtos culturais. Então, é preciso compreender que eles têm condições de produção. Só que, nos processos de leitura que, em geral, a gente desenvolve na escola, a gente não leva em consideração essas condições de produção. Então, qualquer texto tem condições de produção. inclusive, então, por exemplo, a questão mercadológica, ela é extremamente forte no livro didático, uma questão até de volume financeiro, que está envolvido nisso, das editoras, mas ela está envolvida em qualquer, em qualquer, o jornal precisa atender um determinado público, ele se direciona para um determinado público porque ele quer vender para aquele público. O livro didático também, as capas, quer dizer, desculpa, os livros de divulgação científica, revistas, talvez isso esteja envolvido, por exemplo, no fato de, por exemplo, a Jane ter detectado que o discurso da Galileu é muito próximo, quando ela fala de ciência, do discurso de autoajuda. É muito interessante isso. Tem características do discurso de autoajuda. A ciência vai te ajudar a dormir melhor, a ciência vai te ajudar a ser mais feliz, a ciência vai te ajudar a... E aí, mas entra ciência nisso. Às vezes entra, quer dizer, entra algum conhecimento científico ali. Não sei se eu respondi as perguntas todas. Bom, por mim, e não sei pela mesa, se tiver mais alguém que tem pergunta, tudo bem? Eu tenho que ver. Teoricamente, teria terminado. Ah, tá, mas eu... Mas, tudo bem, é cinco e meia. Boa tarde. Eu, novamente, queria agradecer. Foi muito proveitosa para mim. Eu sou professora da rede pública. Eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão do livro didático, que é o que eu faço, pelo menos. No início do ano, não existe um funcionário responsável pela entrega desses livros. Então, a gente sempre atrasa essa entrega. Essa entrega vai ser feita por volta de abril, de maio do ano letivo. Então, talvez nós, professores, não usemos tanto esses livros didáticos, devido esse atraso e tudo mais. Sobre a questão dos livros de autoajuda, não sei se todo mundo já ouviu falar daquele livro do Augusto Cury, que tem um professor de física. De tanto me falarem desse livro, eu tive que ler o livro. Para eu poder... Ah, professora, né? Gostaria que vocês comentassem, não sei se eu entendi direito o processo de textualização, das provas do Enem. Já que nós, professores, temos esse problema. A gente se apega a essas provas do Enem e os alunos, ah, é muito texto, a prova de física é muito diferente do livro didático. A prova do Enem eu tenho que ler. E aí, o que acontece? A gente percebe nitidamente quais são questões de química, quais são questões de física, quais são questões de biologia. Existe essa compartimentação também. Então, gostaria de um comentário sobre a relação com as provas do Enem. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Por favor. Vamos fazer até três para depois fechar. Boa tarde. Meu nome é Kelvin. Eu sou licenciado na Universidade Federal de Uberlândia. E, já que a gente está falando aí de cultura do estudante, entrou nesse ponto de autoajuda, utilizando o conteúdo de física, entre outros, eu gostaria de saber como fica, de como interpretar a pseudociência e a protociência quando mesclamos essas duas literaturas que você mencionou aí na sua apresentação. Ok. Como é o seu nome? Kelvin. Mais alguém? Tem duas perguntas? Mais uma, se tiver. Não? Então, vocês querem responder? Josi? Giovanna. Quer começar? Bom, gente, eu vou começar com a Giovanna. Eu e o Henrique temos algumas aproximações teóricas, então a gente pode falar de coisas mais próximas. E, de fato, esse processo de textualização no sistema avaliativo, no caso o Enem, e nós temos outros sistemas avaliativos também nos estados, é muito particular. Se você perceber, os livros didáticos, eles têm incorporado essa forma, não só nos seus problemas resolvidos, nos seus problemas propostos, mas na própria estrutura textual. agora, a forma narrativa, como os alunos veem isso, a cultura do estudante é muito diferente. Na minha apresentação, eu mostrei para vocês todas aquelas fotos, eu falei, todas aquelas fotos são os próprios alunos que fazem. E os alunos hoje, eles produzem textos didáticos dentro da sala de aula, apesar de toda a legislação, no estado de Minas Gerais, é proibido, por lei, a presença de celular dentro da sala de aula. Mas é claro que os alunos burlam, quanto mais esses alunos, onde a questão da sanção é muito importante para eles, não só porque eles são adolescentes, mas porque eles são frutos de uma sociedade que os sanciona o tempo inteiro. Então, eles fotografam, o professor fotografa, gravam as aulas em situações, ridicularizam os colegas, os professores, tem bullying, acho que o professor também devia ter direito à questão do bullying, porque tem bullying sobre o professor, tem todas essas questões que estão envolvidas, e a avaliação é só um momento, e é só um momento de uma parte muito pouco significativa quando a gente está falando desse estudante, dessa cultura de estudante, desse estudante contemporâneo. Acho que nós ficamos muito presos a isso e não nos damos a liberdade de trabalhar muitas outras coisas que talvez estivessem preparando mais esse aluno, inclusive, para enfrentar o Enem nesse processo. Você vê que a narrativa, para nós, é algo muito simples. Os alunos, desde quando eles começam a dominar a língua materna, eles começam a construir narrativas, e a primeira coisa, no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, é fazer uma composição de como foram as minhas férias. E, mesmo assim, desconstruir a narrativa, aprender a ver nas narrativas onde é que estão os atangonismos, como você trabalha o conflito, como você desmancha, porque você tem um plano moral que te leva a dar certos desfechos, que dão essa forma de sentido que o Henrique está trazendo da alta ajuda. Então, tudo tem que servir para alguma coisa. E muitas coisas, como o Manuel de Barros fala, as coisas mais importantes são aquelas que não servem para nada. Então, é exatamente isso que, essa questão toda que a gente está colocando, de uma formação cultural, de trazer, de desconstruir, que o professor de física, ele é cerceado dessa pressão do conteúdo sobre a aula dele e silencia, ele finge que não está acontecendo nada ao redor, um monte de coisa que está acontecendo dentro da sala de aula e que impede, às vezes, o aluno de se apropriar daquele conteúdo que ele tem para apresentar. O Kelvin colocando, essa questão da pseudociência, eu acho que o Henrique vai ter mais para dizer, mas, quando nós estamos trabalhando e tendo essa abordagem mais antropológica, esse sujeito que está dentro da sala de aula, professor e aluno, ele tem uma série de crenças. E nós, professores, também vamos para a sala de aula com essas crenças. E a protociência, a pseudociência, ela nos ajuda em uma série de movimentos. Nós tomamos muitas decisões que elas não partem de racionalidades próprias. Mesmo as racionalidades, elas são heterogêneas. Existe uma heterogeneidade muito forte. Muita do que hoje é considerada ciência já foi considerada pseudociência. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente coloca esses lugares, define esses lugares, principalmente quando a gente está trabalhando em uma prática formativa. Eu vou passar para o Henrique. Obrigada. Então, Giovanna. Então, Giovanna, eu não me lembro o ano exatamente, mas em torno de 2007 a 2010, se você me deixar um e-mail, eu te envio o livro, a gente tem um livro de um projeto capta junto com a Suzane, e foi um projeto, na época eu estava na Unicamp, e a gente fez um projeto analisando o Enem. E como a maioria do grupo, não todos, mas a grande parte dos pesquisadores, eram três universidades da Unicamp, aqui, São Carlos, isso, São Carlos, a Federal e a UFSC, na época que eu não estava na UFSC. Então, eu tenho esse livro, não sei se pode te ajudar lá, pelo menos os trabalhos que eu fiz foram nessa direção. Só que ali eu foquei na questão da geossciências, porque eu estava no Instituto de Geossciências e não da Física. E como eu saí da geossciência, foi uma passagem rápida pelas geossciências, a gente acabou não aprofundando o que essa questão mereceria. Mas a ideia foi justamente de tentar entender a questão como um todo, como um texto. Porque a questão do Enem é muito complexa, porque ela traz texto de outro local, de fora, com texto, em geral, de divulgação científica, ela muda esse texto, ela sempre adapta, ela recorta, ela põe um pedaço, ela tira um parágrafo e tal, e há uma relação textual com as questões. Tudo aquilo forma um texto só. Então, é isso que a gente tentou enfocar, para tentar propiciar ao professor um outro olhar para a questão, e não apenas como uma questão a ser resolvida, mas como um texto completo a ser lido. Não é só o texto de cima. Não é você entender o texto para responder a questão. É tudo ali, depois eu posso te enviar o livro. E a questão da pseudociência? Então, a gente precisa situar bem de onde a gente fala. Então, assim, toda essa abordagem que eu coloquei aqui, com qual eu trabalho, é discursiva na relação com a epistemológica. Eu não trabalho com essas categorias. Não sei. Não sei trabalhar com essas categorias. Do ponto de vista discursivo, não dá para separar o que é pseudociência e o que é protociência. Não dá. Por isso, eu utilizei o termo paradigmático. Quer dizer, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que alguns sentidos são parte de paradigmas. Aí eu posso chamar os sentidos de científicos, porque são os aceitos dentro daquela regularidade institucional, científica, daquele momento histórico. Como a Silvânia disse, isso muda historicamente. Isso muda. Então, eu acho que a questão da pseudociência e protociência é um olhar de uma outra perspectiva. que é uma perspectiva que me parece assim, ela vai justamente separar e aí talvez correr o risco de jogar fora justamente para ficar, para ter um certo purismo, jogar fora elementos culturais riquíssimos, onde a ciência está presente e a gente não está conseguindo entender ainda. Então, é uma questão assim de tentar, de um esforço de tentar entender como que a ciência está presente na sociedade. Ela não está presente só desse ponto de vista, como eu vou dizer, pragmático, ou de um ponto de vista desenvolvimentista, ou de um ponto de vista CTS. Ela está presente em um ponto de vista cultural, ela permeia as produções culturais. E isso é a sociedade também. E isso tem uma dimensão política, mas aí do ponto de vista discursivo. Bom, só me resta, então, agradecer a participação de todos, agradecer especialmente aos apresentadores. E vamos terminar com essas palmas. Aplausos Aplausos